Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o quinto episódio da quarta websérie aqui no canal que é sobre tendência verão 2019. Inicialmente essa websérie seriam 5 episódios, mas aí no último vídeo eu fiz a proposta a vocês e tal de esticar para 6 episódios e falar sobre os acessórios de verão 2019. E aí vocês curtiram a ideia, então esse vai ser o penúltimo vídeo dessa quarta websérie. E no vídeo de hoje eu vou mostrar as tendências com os looks que eu montei lá na Zara. Eu já montei da Forever, da Renner, da Ceia, da Riachuelo, vá lá dar uma olhada, vou deixar aqui a websérie inteira aqui em cima. Clica aqui, vá lá assistir, que se tu curte conteúdo de moda masculina tu vai se amarrar. Falando nisso, se você curte conteúdo de moda masculina você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então vamos lá, é o seguinte, esse primeiro look que eu montei lá tem duas coisas aqui que são tendências e assim, são tendências fortes. A primeira é a lista vertical que eu já falei aqui. Outra coisa que é tendência aqui nesse look é o tênis. Esse tênis ele é muito irado e ele assim divide opiniões. Tem a galera que curte, tem a galera que não curte. Eu confesso que assim que eu vi eu achei um pouco exagerado, mas cara, depois que eu botei no pé eu me amarrei demais. Esse tênis aqui é o Dead Sneakers, que ele quer dizer isso, tênis do pai, enfim, ele faz referência aos tênis antigos, sabe? Que eles têm de grandões e tal, então por isso ele ganhou esse nome de Dead Sneakers. E ele também é conhecido como Ugly Shoes, que são tênis feios, porque, né, algumas pessoas acham ele feio. Na real, quando você bate o olho você realmente acha ele feio. Eu achei ele feio. Mas depois que eu botei no pé, eu achei que ficou um look muito maneiro, ficou um visual muito irado. E ele é uma tendência forte agora pro verão. Eu acredito que ele vai pegar mesmo no outono, no inverno. O que que acontece? As marcas que têm fabricado esse tipo de tênis são marcas muito caras. E aí esses tênis estão muito caros e acabou que ficou um tênis elitizado. Mas aos poucos as outras marcas, as lojas de departamento, como a Zara, embora o preço dele, né, pra um tênis da Zara tava 300 e pouco ou 400, tá aí na tela, apareceu aí. E aí ainda é um preço um pouco salgadinho. Mas enfim, com o tempo as outras marcas, né, as outras lojas vão fazendo esses, vão acabar fazendo esses tênis, né, e aí vão baratear. Eu acredito que ele deve pegar mesmo no outono, no inverno. Mas enfim, se você tem condições de comprar um, cara, vai lá, porque esse tênis tá muito top pra usar agora no verão. Lá na Zara não tinha só esse modelo, tinha os outros modelos também, mas estavam todos nessa faixa de preço e todos eles nessa pegada, sabe? Umas cores bem diferentes, umas combinações meio, é, não tão usuais. Mas assim, fica legal, fica um look bem estiloso. Então foi o que eu falei, se você tem condições de comprar um, cara, vai fundo, não fica com medo, porque, ó, vai ficar muito top. Nesse próximo look, o que é tendência aqui é a bermuda com lixa vertical. Legal, assim como as calças jeans com lixa vertical, elas são tendência agora pro verão 2019, as bermudas também são. Então se você se deparar com uma por aí, você curtir, ficou legal em você e quiser levar, pode ir, porque é uma tendência agora pro verão. Essa daí tava no limite, por quê? O que é tendência agora é bermuda acima do joelho ou meio da coxa, que aí já seria um short. E aí, essa daqui tava no limite ali, tava quase no joelho, mas daria pra passar. E aí eu tava também, continuei com dead sneakers ali no pé, dá uma olhada, como ficou bem maneiro esse look aí. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, não é uma tendência agora pro verão 2019, mas eu encontrei lá, e aí muita gente queria saber onde vendia, que é a camisa Hengley. Cara, essa camisa, ela é muito maneira. Eu falei da camisa Hengley aqui no canal, no vídeo de como parecer mais forte. Se você não viu esse vídeo, vá lá dar uma olhada. Inclusive, eu tô afim de fazer o vídeo como parecer mais forte, parte 2, que tem umas outras técnicas aí que eu queria falar com vocês. Mas, enfim, se vocês quiserem que eu faça a parte 2 desse vídeo, me diz aqui embaixo do vídeo como parecer mais forte, me diz aqui nos comentários que, se tiver uma galera querendo aí, eu faço a parte 2 desse vídeo. Lá nesse vídeo eu expliquei, né, a questão da camisa Hengley, por que ela faz você parecer mais forte. E alguns de vocês ficaram me perguntando onde vende e tal. Eu até indiquei uma loja lá no Instagram que eu encontrei, que foi a Zinzane, a minha camisa Hengley é até da Zinzane. E aí, eu encontrei essa na Zara e eu quis mostrar pra vocês aqui que lá na Zara também tem. Essa camisa não é uma camisa fácil de encontrar. Então, se você der uma passada na Zara por esses dias aí que eu postei esse vídeo, tu vai encontrar essa camisa lá. Inclusive, eu até tava com uma calça jeans no dia, olha como ficou maneiro esse look aí, da camisa Hengley, calça jeans e o Dead Sneakers. Ficou irado, né? O Dead Sneakers ali sendo tendência, a calça jeans acaba sendo atemporal, mas essa calça jeans que eu tava, ela é cropped, então tá na tendência. E aí, a camisa Hengley ali, que é uma camisa temporal. Ficou irado esse look, então eu queria mostrar aqui pra vocês também. E aí, eu queria mostrar pra vocês, eu não encontrei a bermuda com lixo vertical, como eu queria. Então, eu tô mostrando essa referência aqui do lado. Cara, se tu encontrar alguma bermuda com essas lixas verticais dessa maneira, pode ir fundo também as lixas meio coloridas, estilos camisas, só que na bermuda, cara. É uma tendência agora pro verão 2019, embora eu não tenha encontrado nas lojas de departamento, porque, né, nem tudo as lojas de departamento, né, apostam e tal, então elas acabam sendo um pouco limitadas. Mas, enfim, as outras marcas aí, já estão fazendo esse estilo de bermuda, então se tu encontrar, pode ir fundo. Outra coisa que é tendência agora pro verão 2019, que eu não consegui encontrar nessas lojas de departamento, é a calça com lixa vertical. Calça com lixa vertical tá super em alta agora pro verão, então, se você encontrar, pode garantir a sua. Se você for baixinho, tiver acima do peso, essa calça vai te valorizar demais, porque além de te alongar, ela dá uma sensação, e dá uma sensação não, ela dá a impressão visual de que você tá um pouco mais magro. Me diz aqui nos comentários qual das tendências que eu falei aqui nesse vídeo, você mais curtiu. A que eu mais curti foi o Dead Sneakers, cara, me amarrei demais, tô louco por um. Me diz aqui nos comentários se você já tem o Dead Sneakers, me conta aqui. E aí, como eu falei no início do vídeo, esse seria o último vídeo dessa websérie, mas ela foi estendida, vai ter o sexto episódio, que vai ser sobre acessórios, que são tendência agora no verão 2019. Eu mostrei bastante coisa, ainda tenho mostrado algumas coisas lá no meu Instagram. Então, se tu curte conteúdo de moda masculina, ainda não tá me seguindo lá no Instagram, você tá perdendo a oportunidade de ver algumas lojas que eu mostro, que tem tendência, lojas que estão com preço baixo, em promoção, tô sempre mostrando isso lá no Instagram. Então, vai lá, dá uma olhada, me segue lá que tu vai curtir. Beleza? Então a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!